Oi, eu nasci e me criei no lombo do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me aceitava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a raqueirada Não precisa falar porque tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada, depois ela Hoje eu nasci e me criei no lombo do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me aceitava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a raqueirada Não precisa falar porque tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada, depois ela Aterno arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E o meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Você para mim é uma joia rara Eu ninho do campo, flor da primavera Se eu saio de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu jeito pacífico parece uma santa Se renda acredita você vira a fé Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Se acaso outro lhe jogar a piada Eu estando perto eu me desconcentro Você pede rindo eu não entre em pânico E obedecendo eu paro e não entre em pânico Porque sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Aterno arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E o meu coração cabe eu e eu No coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fico adormecido ouvindo a sua voz Você conversando me leva à loucura Quando a gente tá debaixo dos lençóis Enquanto tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Enquanto tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Gosto de um cavalo bom e uma cela macia E uma festa de morão e uma cerveja fria Uma mulher carinhosa pra eu amar todo dia Comecei com quinze anos na vida de trabalhar Montando em burros Montando em burros manhoso e aprendi campeão É capoe nas capoeiras dançar forró e amar Hoje em corra em vaquejada que ainda sou preparado Pra trabalhar sempre fui um caboclo encorajado Pra todo canto queimou Pra todo canto queimou Levo uma mulher de lado Eu Só sei anda preparado com uma gata bem bem Passo a noite no forró bem grudadinho com ela Apertando no seu corpo e beijando na boca dela Eu Eu me agarro com ela Ela se agarra com mim Eu começo a apertar ela beijando no seu umbigo Trancado num quarto escuro O resto eu morro e não digo eu Fico só lhe amassando num canto silencioso Ela se agarra comigo e me chama de gostoso Se abraça comigo e diz o coroa carinhoso Esse mundo é tão gostoso Tanto negócio arrumar Tanta da mulher bonita e tem muito cabra safado Em vez de fazer o certo parte pra o caminho errado Outros amarros cabelo faz mais um cocó no pé Que enjoa de ser homem e vai brincar de anel Esse não é o meu caso pois sou doida por mulher Esse não é o meu caso pois sou doida por mulher Aô paixão, segura o tchê 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 Êêêêêêêêê! Paixão, esse é a cara é metade das Maqueiradas, rapaz! Eií o? E essa aqui eu quero oferecer A meu pai Zoeu Aboiador E a meu tio Clécia Se cura, sombicho! A casa que papai fez com as suas próprias mãos Com barro de formigueiro carregando a água em galão Quistei o pau de pereiro, dei fincado no chão Nela criou oito fim, não caiu nenhum turrão Hoje a saudade é demais, casa de taipa me traz tamanha recordação O meu tempo de menino, joguei pio, brinquei bom Roubei a carne da janta e dentro da caçarom A noite eu vi a história do tempo de Lampião Às vezes faltava o pão, mas lá eu vivia em paz Casa de taipa me traz tamanha recordação Quando a barra clareava, despertava manhãzinho Com uma bacia na mão, jogava-me pras galinhas Desleitava a raca durinha e puxava o poros da azulão Na frente era um cacivão, cada banho nos animais Casa de taipa me traz tamanha recordação Voltei pra revelar a casa que fui feliz, brinquei tão Vi oratórios em santo, um pote de bar e um fogão Uma cama sem colchão, um candinheiro sem gás Uma mala de viagem, endurada no cordão E vi dois textos no chão, que pertenceram aos meus pais Casa de taipa me traz tamanha recordação E vi dois textos no chão, que pertenceram aos meus pais Casa de taipa me traz tamanha recordação Olha o show, o espetáculo começa Segura o tchê-tchê-tchê Saudade, medonha, eu quero deixar o meu tchê-tchê-tchê A meu amigo Guimarães, segura aqui Alva, dormi e sonhei No mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vá Visitar as verdes matas Fazer uma serenata Nas montanhas do Pará E eu entrei de mata dentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Por andar em terra estranha Perdi licença as montanhas E cantei uma canção Quando eu estava cantando Chegou um índio me olhando E começou a falar Atenda a Muroquixaba Me acompanha até a taba Que o pajé mandou chamar Ali naquele momento Eu parei meu instrumento E de viver perdi a fé Com meu violão de lado Nesta hora fui levando Fui levando A cabana do pajé O pajé falou com mim Me disse assim meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei ele alegroso Uma índia apaixonou Se ofertou seu coração Eu contemplei a beleza E foi a maior riqueza Que na vida eu pude ter Conhecer Conhecer que era bela E outra índia igual aquela Nunca mais irei te ver Ali naquele momento Falei ela em casamento Falei ela em casamento E o pajé não fez gastão Casamos mesmo na mata Ouvindo uma serenata De viola e violão Quando a festa terminou-se Todos indo e retirou-se E eu dali sair também Com a índia pela fora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém Com a índia pela fora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém Saudade, me dói, meu Deus do céu Seguro, tchê, tchê, tchê Aô, paixão! Especialmente a minha amiga Elie Aquele abraço, Elie! Sou obrigado Despedido, esse momento Do sofrimento De quem não tem companhia Quem vive triste De fama, de a quem mal fama E a quem não ama A tristeza, amar onde? Com quinze anos Possui uma viola Lá na escola Eu amei a um alguém Você menina Ainda era muito criança Tinha esperança Que ela me queria bem Com quinze anos Eu na flor da mocidade Na mesma idade Era jovem que eu amei Eu escrevia uma cartinha E ela lia Até que um dia Pra bem longe eu viajei Fui abraçando Na hora da despedida Minha querida Uma chavinha me deu E um retrato Pra me levar de lembrança E uma aliança Da minha mão receber Deixei a terra Que morava minha amante Fui pra distante Sem saber notícias dela Passei dois anos Em um par de ser medonho Em uma noite Tive um sonho assim como é Sonhei que eu Estava lendo uma cartinha E nela vinha O nosso amor se acabou Mande a chavinha A escrita e o retrato E o desacato Nessa hora começou Comprei passagem Viajei no outro dia Pensei que ia Ainda gozar Vida com ela Liguei na rua Encontrei a pretendente Tão diferente Com um loiro Ao lado dela Ela estava com um loiro Abraçado Estava sentados Na calçada De um jardim Eles estavam Encostando o pé No outro Em um namoro E nem sequer Olhou pra mim Ela estava mais bonita E mais formosa Aquela prosa Todos dois Vem satisfeira E cada um beijo Que ele dava Era um estalo E mais um calo Que crescia No meu bem Por esperá-lo No caminho Da casa dela Pra ver se ela Vinha pra casa Sozinha Não tive sorte Ela voltou Sem demora Já vinha embora Mas o loiro Ainda vim Apaixonado Comecei Beber cachaça Caí na praça E a polícia Me prendeu Me perguntaram Por que é que eu bebo tanto E eu disse É pranto De um alguém Que já foi meu Já me soltaram E eu fiquei Enomeado Atordoado E a chuva Caindo em mim Com minha viola Fui direto A casa dela E da janela Comecei Cantando assim Acorde amor Escute a voz De quem te ama Divina lama Venha ver Quem te amou O seu desejo É me ver Dentro o lameiro E prisioneiro Na gaiola Do amor Te amei tanto Na escola Queridinho Tudo que eu tinha De amor Te entreguei E hoje E hoje os copos De cachaça Que eu bebo É os recebos Dos carinhos Que eu te dei Ela botou Seu lindo rosto Na janela Querida Vejo que eu te abenço Veja o que me respondeu Isso tudo É de um homem Que se atreve O homem Deve Viver só Como nascer Isso tudo É de um homem Sei que se atreve O homem O homem É viver só Como nascer Vai começar mais uma festa De gás Lá no jiqui Já tá tudo preparado Já tem vaqueiro Fazendo a inscrição Outros descendo O cavalo Do caminhão Solta o touro Na pista Que o povo quer ver Vaqueiro botando Cavalo pra correr Se a boiada É fruto O vaqueiro Vai suar Chega na faixa E o boi Derrubar Valeu boi Viva a festa Do gado Valeu boi O povo Vão gritando em mar De as quatro patas Do boitão Pra cima E o loco Tô grito E riba E tá roqueiro Festa Valeu boi Viva a festa Do gado Valeu boi O povo Vão gritando em mar De as quatro patas Do boitão Pra cima E o loco Tô grito E riba Viva a festa Do gado Vai começar mais uma festa Marigão Anos de que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros descendo o cavalo do caminhão Conto o touro na pista Que o povo quer ver Vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Vai chegar na faixa E o boi Derrubar Valeu boi Viva a festa Do gado Valeu boi O torrão Gritando em mar De as quatro patas Do boitão Pra cima E o loco Tô grito E riba E tá vaqueiro Testado Valeu boi Viva a festa Do gado Valeu boi O povo Gritando em mar De as quatro patas Do boitão Pra cima E o loco Tô grito E riba Viva a festa Do gado Olha o show O espetáculo Começando Oi Próximo 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 Música Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar a volta a esporte e também minha cela Usa tênis bermudadinhos e cintos sem fivela Mas quando eu penso em vaqueirada e derrubo a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e entro na pista só no bando O cavalo que eu disse manda a boi Manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo É testado, eu disse manda a boi Manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo É testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar a bota a espora e também minha cela Usa tênis bermudadinhos e cintos sem fivela Mas quando eu penso em raqueirada e derruba a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e entro na pista só no bando O cavalo que eu disse manda a boi Manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo É testado, eu disse manda a boi Manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo É testado Olha o show Tchê 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 tchê, vamos botar pra rua Eu quero convidar pra cantar essa música pro vaqueiro Porque você devido até meu nome Tô precisando tanto de você Escuta, é que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te ver, quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigos Para com isso Para com isso Perdoa o meu jeito Que eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim Oh meu raqueiro Igor Eita musicão retado meu filho Valeu Oh eu que agradeço Obrigado Eline Martins Sucesso externo do Brasil Vambora Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigos Para com isso Perdoa o meu jeito Que eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Para com isso Perdoa o meu jeito Que eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita A gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim Eu cuido de você Você de mim Oi, saudade Bota pra rua Que é isso que eu ofereci A meu empresário Celso de São Lumi Segura, Celso Alô Quem foi que diz Que raqueiro não se apaixona Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher A vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho O vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro Só dá erro, meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Vambora, raqueiro! Vambora, raqueiro! Eu era um vaqueiro pegador Só andava rodeado de mulher A vida era raquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho O vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro Só dá erro e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Na suíte do vaqueiro Só dá erro e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho O vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro Só dá erro e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Na suíte do vaqueiro Só dá erro e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Você vai ver na vaqueijada Com suas amigas Sem passar estresse Curtindo minha vida E o pior de tudo Sem lembrar de tu Nada é pior que a bala perdida É a mulher varqueira Nunca se dizia A flecha descer É boa quando quer E melhor quando deixa Veja só Aqui estou eu Na mesa do bar Bebendo e chorando A me lamentar Cigarro na mão E o litro na mesa Cenário de tristeza É assim Minha situação Depois que ela partiu Partiu meu coração Logo se despediu Deixou a minha vida Virar com certeza Cenário de tristeza Por isso embriago Meu coração Tentando esquecer Essa tal solidão Por amar demais Estou pagando esse preço Não sei até quando Vou viver assim Me lembrando dela Esquecendo de mim Esqueço de mim Que dela eu não esqueço Você vai ver Eu na vaquejada Com suas amigas Sem passar estresse Curtindo minha vida E o pior de tudo Sem lembrar de tu Nada é pior É bala perdida É mulher vaqueira Nunca se dizia Flecha da certeira É boa quando quer E melhor quando deixa Veja só Aqui estou eu Na mesa do bar Bebendo e chorando A me lamentar Cigarro na mão E o litro na mesa Cenário de tristeza É assim Minha situação Depois que ela partir Partiu meu coração Logo me despedi Deixou a minha vida Virar com certeza Cenário de tristeza Por isso embriago Meu coração Tentando entender Essa tal solidão Por amar demais Estou pagando Esse preço Não sei até quando Vou viver assim Me lembrando dela Esquecendo de mim Esqueço de mim Que dela eu não esqueço Você vai ver Eu na vaquejada Com suas amigas Sem passar estresse Curtindo minha vida E o pior de tudo Sem lembrar de tu Nada é pior Que a bala perdida É a mulher vaqueira Nunca se desvia Flecha da certeira É boa quando canta E melhor quando deixa Oh, balança do raqueiro Esse balança do raqueiro É a mulher vaqueira Sem passar estresse Curtindo minha vida E o pior de tudo Sem lembrar de tu Nada é pior Que a bala perdida É a mulher vaqueira Nunca se desvia Flecha da certeira É boa quando canta E melhor quando deixa Oh, balança do raqueiro Esse balançado Que é moral, rapaz Gula meu Pernambuco Olha o show Oi, saudade E essa vai A toda raqueirama Que gosta da vida do gado Aquele abraço Que cantou A cara aberta Toda raqueira E eu, pai, pai Pensou que meus sentimentos Não iam chegar ao fim Mas tudo que nasce morre Porque a vida é assim Que me vivia zombando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Oi, meu Pernambuco Segura o tchê-tchê-tchê Manda abração Do amigo Raul da Itavares Segura o menino Aos poucos Tá me empagando Tudo que fez de ruim Liga quase toda noite Ela não tô mais afim O que passei Tá passando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Quem ontem sorriu de mim Oi, saudade menor Segura o tchê-tchê-tchê Sofri demais no passado Hoje estou melhor sozinho Sem ter ela do meu lado Na tristeza pôs o fim Sorrindo eu vivo cantando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Já bebi muitas cachaças Por essa mulher ruim Logo cedo enchi a cara No balcão do botequim Desse mal tô me lembrando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Aqui termina a toada Que foi escrita pra mim E pra toda vaqueirama Termino dizendo assim Com outra já tô ficando Eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim O Brasil Segure-se a cara merda Da saqueira É Ivo, rapaz E essa canção eu quero oferecer Especialmente a Johnny Cigano E a Gabinha Cigano Segura! Pai no chão! Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fó Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que lhe adora Enquanto busquei ela fora O que eu já tinha em casa E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aô, companheiro, quando sofre o coração do Raquel De luz Segura o tchê-tchê-tchê Olha o show O espetáculo começa O cara metade do meu Brasil Vambora! Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Não serve É como o dia do ditado Estar do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Segura o tchê-tchê-tchê Vem trabalhando, vem voltando Vem, vim, vim, cantor Olha o espetáculo Segundo E essa aqui eu quero oferecer Especialmente a minha família A minha esposa E a minha filha Maria Eloisa E os fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Aleijado Aleijado E os fracassos amorosos E os fracassos me afastam de ti E os fracassos me afastam de ti Tenho medo de me iludir E eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso E foi isso que me deixou com o coração Aleijado Morre de medo de se machucar Coração Aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Amém